E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, pessoal, estamos aqui com mais uma gameplay de CSGO, cara, eu vou jogar aqui de terror, porque não tem quase ninguém aqui de CT, né, então vamos lá, ó, de CT aqui já tem um carinha ali, ó, já matei ele, beleza, vamos lá. E bom, pessoal, estou jogando essa partida aqui para a gente se interagir, né, para a gente conversar e falar algumas paradas para vocês, isso é tenso, mano, quando o cara morre assim, meu Deus do céu, que susto, matei lá, beleza, ele não CT, parece tudo bot, mano, está até fácil de matar aqui, mas enfim, vamos lá, mano, matei, foi até na cara, ô louco, vamos lá, estou com um fragzinho bom, mano, estou até em primeiro, começou agora a partida, Como vocês viram, então vamos lá, mano, deixa eu sair daqui, mano, não gosto de ficar assim no meio das paradas, brota a cara aí, tu não matou o meu colega, brota a cara aí, brota, parceiro, foi bot, né, matei, ai, errei esse tiro, mano, boa, não foi eu que matei, mas está de boa, 7 barra 0, galera, Está tranquilo, estou no modo matar-mato, modo que eu mais gosto, né, matei lá, o cara estava meio sumido, né, mas deu para matar, está fácil, mano, vou falar para vocês que está fácil, até agora está fácil, beleza, os caras mataram, o cara nasceu do meu lado, o cara estava escondido, velho, o cara tem que brotar a cara, velho, foi de B44, Toma, já nasceu tomando, opa, acho que tem um barulho de tiro por aqui, tem um cara ali em cima, opa, moleque, boa, saí daqui, mano, se eu sair, não, 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 se eu sair, não, mata, não, mata, não matou, show, mano, suaveira, cara, O cara está de alpe ali, eu vou subir aqui por cima, mano, porque essa, essa, eita, mano, já caí, sabe, mas aqui de longa distância, ela não é muito boa, não, velho, então nós temos que matar na medida que dá, fazer o que, 10 barra 1, uma morte, então nós estamos suavos, não tem ninguém, opa, opa, morri, o cara logo focou em mim, mano, Mas beleza, melho, melho, beleza, velho, beleza, o cara lá, ah, é bote, é bote, é bote, ah, atrás, toma, fica atrás de mim, parceiro, tá maluco, tá maluco, fica atrás de mim, vai nascer alguém por aqui, mano, ai, esse tiro, pipocou, 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 o que que é pipoca, velho, o que que é pipocar, mano, O cara viu por trás, que eu sei, mano, você acha que eu não conheço, ah, mano, errei esse tiro, o cara vai travar o dedo, mano, vou até sair de perto, o cara vai travar o dedo, ah, errei, mano, errei nada, eu acertei, nossa, velho, o cara do meu lado de rampa conseguiu errar o tiro tudo, velho, ok, bom, tem um terror ali, quer ver, ó, 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 E a gente faca, mano, toma Ai, cara, que porcaria, tinha que carregar, é logo agora, mano Dando e tiro até devagar, velho, tá atrás da porta, acho que eu não sei Ah, dozezinha atrás de mim, mano, tem dois bots jogando aqui na partida, galera, então tá à sua ver, cara, não, 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 não Ai, olha, olha onde o cara fica, mano, vou ferrar esse cara agora, quer ver só Ferrar esse cara agora, mano, se liga só Toma aqui Toma, seu desgraçado Ficar se escondendo pra matar os outros Ganhar aqui, assim, é mole, né, quero ver eu te jogar direito Isso, galera Vamos jogar na medida que dá, mano Vai vir um cara ali por cima, mano, a gente nunca pode ficar parado aqui nesse mata-mata, né Toma Nossa, que tiro épico, velho Adoro fazer isso, cara, dar esse cheirinho de leve Matar num head, né Ah, mano, é bot, cara, ainda errei, velho Eita, 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 eita Fiz porcaria, aperto zero pra sair Beleza, moleque Beleza, galera Vambora Ah, moleque Vamos, moleque Mano, errei um tiro desse, velho Toma Matei, levei um Levei um Morri, mas levei um Suaveira Tem ninguém aqui Deixa eu ver se tem algum Pra gente matar aqui, sua vó, ó Flaw Não, era boot Bot, bot, bot Ah, desgraça Eu, eu senti que o cara tava do meu lado, mano Suave, mano Você me matou, mas não, tá suavão Tá com o frag bom 20 barra 9 Nossa, eu tava 10 barra 1, né Tipo, o frag piorou muito Ah, não, mano Toma Segura essa, moleque Ah, velho Sabe o que acontece, galera? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, mano Se liga só Isso que tá me atrapalhando, mano A minha mão não tá chegando pra lá, velho Então eu não consigo matar os carinha Beleza Vou chegar até pra cá, ó Matei Beleza Não tem ninguém aqui, ó Vamos descer de pistoleta, mano Gosto de pistola pra caramba também, ó Vamos jogar de pistolinho um pouquinho, né Vai no meio do corpo mesmo Dane-se O que importa é matar, velho Ai, carrega Carrega, carrega, carrega Carrega Boa Como que essa arma ela demora pra carregar Ela não é tão boa assim Quanto eu queria que fosse, velho Toma Nossa, mano Esse tiro foi épico demais Vamos lá, galera Vamos lá Representar Vamos representar Cadê? O carinha matou Boa, moleque Tirou onda Ah, mano Eu tinha tirado ainda, hein Mas suave, mano Isso é em primeirão ali Um frag não muito bom Mas é um frag aceitável, né Porque Eu matei mais do que eu morri Então acho que dá pra aceitar esse frag, sim Fica aquele carinha ali atrás, mano Se ferrou, mano Quem manda ele ficar Roubando o kill Roubando não, né Não sei nem como que se chama isso Opa, tinha gente lá em cima Tinha gente aqui em cima, mano Eu vi Não vou ficar aqui Porque tem gente aqui, ó Opa, é aqui Ai, resistiu, moleque Toma Segura essa Toma Vai segurando, moleque Tô com um de vida Vai segurando Vai segurando Vai segurando lá, ó Vai segurando, moleque Ah, morri Ali não dava Ainda foi o bot ainda que me matou, velho Mas tá só a vida Ó o cara ali, ó o cara ali, ó o cara ali Lá, ó Ah, eu podia ter matado dois de uma vezada só, cara Opa, 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 opa Ah, morri Nossa, que tiro, hein Deu uma tirada só, mano Vamos mudar de ar um pouquinho, galera Tá meio chato já jogar de alpe Ah, matei um Matei um É só um ceniz, cara Matei um ainda Beleza, moleque Ah, o cara nasceu do meu lado Cara, a gente não pode piorar o freg não, mano 31 barraquinhos, velho Ah, pensei que tinha matado dois de uma vezada só, cara Cê é louco, mano Beleza, galera Suave, um cara não nasceu lá no canto de lá Eu gosto dessa pistola aqui também, pessoal É uma pistola muito boa, cara, pistola que eu recomendo Suave, mano Deixa eu ver se vem alguém por trás Eu gosto muito de jogar com essa pistola aqui também, mano Cuidado, mano, que vai vir gente por trás e vai te matar ainda, ó Ó, o que eu disse Ô, moleque Quase que eu morri Morri Quase que eu morri daquela hora, mano Vamos tentar aumentar um pouquinho o freg Jogando de alpe Vai vir gente por trás Se liga, se liga, moleque Se liga, se liga, ó Ó, ó O que eu falei Ah, velho Esse tiro não Dava na cabeça do cara, velho Não pegou, mano Eita, mano Vamos caçar uma aqui mesmo Vamos tentar dar uma roxada Mata, mata, velho Ô, modo mata, mata Boa, boa Mas enfim, galera Aí Foi, é Quanto que eu fiquei, mano Trinta e um barra dezenove Não, trinta e três barra dezenove, mano Foi um freg aceitável Eu não fui um freg tão bom do quanto eu queria Bom, pessoal A gente tá aqui no modo competitivo, cara Eu entrei aqui na The Dust 2 Eu não fui mais pra Merejo Eu deixei de jogar Competitivo Que um amigo meu me chamou aqui Um inscrito do canal A gente tá aqui no modo competitivo Pessoal, vamos ver se eu me saio bem, cara Eu não jogo competitivo, velho Eu acho que Joguei no máximo umas três vezes no CSGO Mesmo assim eu saí, mano Eu não joguei de ir até o final, não, velho Tá ligado Mas a gente já tem que já ruxar, mano Vocês tem medo, velho De morrer botando a cara Fala sério, velho Tem que ruxar mesmo Os caras plantaram a bomba, velho Isso é louco Alguém me atirou Eu levei tiro, mano Perdi dano Tem alguém lá atrás, pô Ou foi dali Que me atiraram Aqui, vamos ruxar aqui junto com o cara Pra dar uma forcinha pra ele, né, mano Se ele morrer a gente pega uma kill Acho que a bomba tá aqui Eu acho, mano Não tenho certeza Boa Matei um Sai, sai, mano Sai de trás, cara Matei Boa, moleque Matamos dois já, ó A gente tá no modo competitivo Boa O cara sai correndo Opa, opa Matei Eu morri Mas eu matei de faca E aí E aí E aí, parceiro Beleza, galera Melhor frag aqui 3 barra 1 Nossa, tá suaveira agora A gente tá com um pouquinho de dinheiro Deixa eu ver o que eu compro, mano Deixa eu ver o que eu posso comprar, velho Eu vou comprar Não vou comprar nada Vou de pistola mesmo Porque aqui é hardcore Que é um modo hardcore Que é um modo hardcore de pistola 3 barra 1 Suave ainda por enquanto Espero que esteja gravando essa porcaria Tá meio bugado ali Como vocês viram Meu ping tá um lixo Olha aí 140 de ping, mano Eu mato quem com 140 de ping? Eu mato ninguém Ou bugou aquilo ali Eu não sei, mano Mas eu acho que não bugou não Acho que o meu ping mesmo 140 de ping Tá cravado, velho Não sei o que tá acontecendo, mano Só sei que eu tô com 140 de ping Nossa, o cara lá da Arábia, velho Lá da área do muçulmano Bora, galera Vamos ver se aqui Se o bomb tá aqui Se estiver aqui, ferrou, mano Se estiver aqui, vai dar ruim Não tá aqui, não Boa Não tá aqui Menos mal, velho Se alguém tiver de pombo Já vai me matar, mano Já vai ganhar vantagem em cima de mim Será que alguém tá no B, mano? Boa, moleque Toma Ai, segura essa Ah, não dá O cara de AK O cara de AK Ele quer competir comigo de pistola, velho Ainda mais essa porcaria aqui Que eu não consigo virar direito, cara Ok Vamos jogar de AWP, então, moleque Vamos jogar no que a gente sabe fazer melhor, né 4 barra 2 O frag tá mais ou menos, né Mas ok Dá pra tirar uma ondinha Começou a partida Vamos ruxar Nesse lado aqui Acho que é no fundo que se chama, né, moleque Acho que não veio ninguém por ali O cara não morreu Não veio ninguém por ali Ah, tem gente Tem gente, tem gente Volta, mano Volta que é merda Volta que é merda Matei Olha o ping, velho Olha o ping disso daqui, mano Tem gente, tem gente Não ruxa não Não ruxa não que vai levar tiro Ah, moleque Eu errei esse tiro, velho Cê é louco, mano Boa, mano Boa, boa Ruxa, 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 ruxa Vem, vem, vem Vem Ele não vai vir Ah Atrás de meio segundo, mano Sai da frente Matei Através Varado, mas matei Varado, mas matei Vem Vem Quem vai pegar o bomb Quem vai pegar o Matou Que cê tem inútil Aquele que tava atrás dele, cara Que cê tem inútil, mano Ele podia ter matado o cara por mim Assim evitaria, né De eu morrer, mas Ok Jogar essa pistolinha aqui Que essa pistolinha também é boa pra caraca Vamos juntar mais por dinheiro Comprar alpe de novo, mano Vou apelar, velho Vou apelar, na moral Melhor do terror ali Olha o meu ping, cara Meu ping, velho Ele dá até desano, mano Olha o cara bugado aqui do meu lado Dá até desano jogar com um ping desse Ok, fazer o quê? É o que a gente tem, então a gente vai jogar com isso mesmo Matei Matei com o ping mais lixo desse mundo Mas eu consegui matar o cara Boa, moleque Morreu pra ele Boa Nossa, mano Eu morri agora porque eu nem vi o cara, velho Mas eu tava carregando também Não dá pra matar, não Mas a gente já ganhou uma skill maneira 8 barra 4 Frag tá mais ou menos, né Deixa eu ver a jogada do cara, mano O cara tá jogando de pombo Eu acho que é de alp É alp essa porra Beleza, mano A bomba foi plantada Vamos ver se tá bom mesmo Vamos ver Tira aquela onda lá Boa, moleque Aí, ó Tá nas duas mãos, cara Não me decepcione Ixi Ele tá de pombo Já vi que Tá boa, moleque Consegui matar ainda Ele tá de pombo, cara Pombo é um lixo Mano, ruxa, velho Olha lá o cara lá Tu vai de 12, daí Não tem como tu matar o cara Boa Ah, moleque Não carrega agora, não Boa, boa Pega a pistola, velho Pega a pistola Que tu vai ganhar mais, mano Boa Pelo menos ele matou o cara Morreram todo mundo Morreu todo mundo, né 8 barra 4 Nós tá com o frag mais ou menos, velho Mas tá beleza Vamos lá Vou usar a pistolinha aqui mesmo Eu vou pegar a alp de novo Vamos tentar dar aquela esmitada, né Da vida Como a maioria dos terror Tá tudo indo pro Pro B Mas vai ruxar pro B também Vai pular direto pro B Vai vir pra cá, ó Os candão já vim pulando ali, ó Vamos ficar aqui Que a gente tem uma chance de dar logo Um teco suave Vamos ver se o cara vai vir pra cá O cara tá falando comigo, velho Cê é louco, hein, tio Eita, mano Bomba de fumaça não é bom, velho Bomba de fumaça, mano Eu não posso errar um tiro desse, cara Mano, eu não posso errar um tiro desse Meu Deus do céu O cara tá jogando lá da Zarabia, mano Tá falando pra caramba aqui O bomba foi plantado no B Boa, moleque, mata O cara com a chance na mão não matou o cara Boa, moleque Isso daí, tirou onda Agora eu tô tirando Só podia ter matado aquele cara antes, né Tirada na cabeça dele Tu tinha resolvido o problema Eita Nossa, mano Aí não dava não, né 5400 Pegar a Alpe Vamos pegar uma granada de fumaça Não, não era de fumaça que eu queria, velho Dane-se É bom que eu jogue aqui e fique aquela treta, né No meio do povo Sai, mano Da minha frente Ok Vamos lá, galera 16 de pontuação Ping lixo, como sempre Os caras não sabem nem jogar, mano Passou alguém pra cá Hum, velho Agora fodeu Não, agora fodeu, mano Não, agora deu ruim, velho Na boa, na boa Deu ruim mesmo Boa, moleque Tirou onda Pelo visto ele matou os dois que estavam ali, velho Nossa, velho Tirou onda demais Beira, você tem um carinha ali, ó Matei Boa, moleque Vitória nossa, rapá 9 barra 5 Suave, mano Suave Nossa, todo mundo de Alpe aqui Só um cara de 2 e outro de M4A B Granada Explosiva, mano Vamos pegar uma explosiva aqui Pra dar aquela fortalecida Que a gente já... Logo mata de pistola Eu vou pro... Eu vou pro A, mano Vou aqui, vou rushar fundo Da próxima, eu rusho logo de varanda, mano Sai, 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 sai Se aparecer alguém, eu mato Mano, tem que ser esperto, rapá Tem que ser esperto, mano Ó, ele já foi Já meteu a cara que eu vi O cara tá ali, ó Os caras rusham junto, mano Aí que tá o problema Os caras rusham junto Tem que rushar junto também, mano Os caras tudo se separam, mano Aí fica essa... Essa merda aí Mano, eu cheguei a bomba errada ainda, velho Vê os caras tão no... Bomb A Não tão aqui, não Os caras tão tudo no B, velho Toma Ah, mano O cara roubou minha kill Na minha frente Hum, mano Como... Isso, Kent Vambora Representa, moleque Representa, rapá Pistoleta agora Representar esse bagulho Ah, mano Ah, velho Agora fodeu Agora fodeu Matei Ah, não vai dar pra encarregar Boa, moleque A gente deu uma vacilada ali, né De não ter conseguido Desplantar bom Mas eu quase morri, mano Pelo menos eu consegui Salvar a minha vida Uff Dá até uma tensão, velho A gente mexe cachorro latindo demais, mano Isso é até chato, velho Galera, eu não sei Quanto tempo vai demorar essa partida Mas a gente vai jogando Vamos jogando Vamos se divertindo aqui Conferindo aí Esse modo competitivo Da parada Tô aqui uma bomba Acho que explosivo Comprei aqui duas, né Já logo lança um ali Haha Ficou ceguinho Foi Boa, moleque Ah, desgraça Ele passou pro lado de lá, mano Putz O cara passou pro lado de lá, mano Mano Não erra esse tiro Pelo amor de Deus Mano Erra um tiro muito feio ali Agora Ah, velho Matei um Não consegui matar o outro Cara Atirei na cabeça Não consegui matar o outro Aqui, vamos conferir Galera Eu tô com o frag Em mais ou menos 2 barra 1 Digamos assim, né Dividindo aí Meu número Não deu Não deu Não deu A gente vai perder, pessoal 7 pra 1 Mas é muito mais fácil Você plantar a bomba Digamos assim Por que que acontece, pessoal? Pô Todos os CD Tão indo junto Pra um lugar só, mano Então é muito mais vantagem, cara A gente não vai adivinhar Onde está O bomba Tá ligado? Vamos ruxar a arma Agora vamos ruxar a arma Se eu vou pegar Varanda, mano Porque eu falei que é de varanda Eu não fui ainda Até agora Vamos ruxar a varanda Eu não sei Uma hora vai vir gente de varanda Uma hora vai vir Quer apostar quanto? Uma hora vai vir gente de varanda Ah, agora deu ruim, mano Agora deu ruim Boa, moleque Tiro onda Tiro onda Vamos recarregar aqui Mano Tem um cara aí Cuidado que tem um cara aí, mano Ruxa atirando, velho Ruxa atirando, ó Ó, ó Matei, moleque É nóis Tamo junto, parça Agora vem aqui no bomb, ó Matei, moleque Fechou, mano Fechou Pode vir Ah, mano Desgraçado Ele sabia que eu tava de alpe Boa, mano Bora, zorro Bora, zorro É Defusa esse bagulho aí Boa, mano Tiro onda É nóis, mano A gente não vai ganhar Mas o Fazer o que, né, velho É a vida É a vida Vamos lá, mano A gente tá com frag bom pra caramba ainda Comparado ao restante, né A gente tá com frag favorável O HK Ele é um jogador bom também Jogador americano Pelo visto ali Comprar uma bomba aqui De Exposição Ah, mano Eu esqueci, mano Eu acho que o modo competitivo Como eu não tenho Tanta coisa Com o modo competitivo Acabei de ser suspenso No modo competitivo Porque Eu tenho uma facada No meu colega, cara Eu tenho o costume De fazer isso, mano Eu tenho Eu faço isso de zoeira, né Mas no modo competitivo Eu não posso fazer isso Se eu não tiro dano do cara Se eu não me engano Então, por isso Eu fui suspenso Essa porcaria Mas sim, galera Deixe seu gostei Se você gostou desse vídeo Foi um vídeo bem longo Beleza Se você quiser outro vídeo De CSGO Deixe aí nos comentários Deixe seu like Eu vou saber também Pela quantidade de likes Se tiver esse vídeo aqui Eu vou ficando por aqui, pessoal Suspenso Do modo competitivo Mas é isso E até o próximo vídeo